Oiii Oiii Ah, só fecha Ah, que bonitinho Ah, que bonitinho Uma seculagem cordão Opa, qual é o que você tem? Que bonitinho Opa, bebê É a coleca Tô cheiro É a sua carne Bem certa Uiii É É Ah, coisa gostosa É Que bonitinho Oh 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 Que bonitinho Que bonitinho Oh 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 Nossa